Eu sei, eu sei, você deve estar se perguntando por que eu tô usando esse óculos ridículo E eu já vou explicar Mas antes, ó, clica aí no botãozinho do joinha, deixa seu like Se inscreve no canal e ativa o sininho se não for inscrito ainda Porque, mano, é o seguinte Eu tô com esse óculos porque esse é o óculos hacker, galera Com ele, eu consigo comandos de hacker que vão me ajudar muito a trollar o meu amigo Noylan no vídeo de hoje Porque eu vou usar esses poderes pra trollar ele Então eu inventei aqui uma brincadeira de esconde-esconde Só pra trollar muito ele durante o esconde-esconde até ele perder a linha, mano Vamos ver até onde o Noylan vai acreditar e aguentar Cheguei! Eu não tô usando hacker E aí, Noylan, e aí, beleza? E aí, mano, beleza, cheguei, mano Hoje eu quero brincar demais Que top, chegou animadaço Animadaço, porque tem tempo que a gente não brinca De esconde-esconde Opa, beleza Então, bora começar, mano Mas só que assim, eu tô treinando bastante, Noylan Pera aí, antes, por que você tá com esse negócio na cara? Ah, meu óculos novo Eu achei ele bonito Você não gostou do meu novo look? Ah, é... Achei, é Achei, né? Cada doido Que suas doidices Que legal, mano Eu sabia que você era meu amigo Eu ia me apoiar nessa minha mudança de visual Eu apoiei você a tirar seu fone Você ficou até um pouquinho menos cabeçudo Ah, é E eu só atirei porque você ficava me chamando de cabeçudo toda hora Tá, mas agora você vai apoiar eu usar meu óculos novo, né? Ah, vai ficar pra sempre assim na sua skin? É, eu acho que sim, mano Eu gostei muito dele Ah, tá bom Pelo menos tampa um pouco do seu rosto Aí eu levo menos susto Tá legal É, que história Ah, ó, tá Tá bom, beleza Ó, como eu tava dizendo, Noylan Eu tô afim de treinar os meus dotes de caçador De caçador no esconde-esconde Por isso hoje eu vou ser pegador E você vai ser, ah... O que se esconde Escondedor Eu tô muito bom Isso, escondedor Eu tô muito bom, mano Então você vai ter que ser muito bom pra se esconder, hein? Você vai ter que ser pró É, mas você não sabe que eu sou o rei das passagens secretas Então você nunca vai me encontrar Hum... Tá bom, então, beleza Ah, eu acho que eu vou contar o esconde-esconde nessa árvore aqui, beleza? Cadê que árvore? Não tô te vendo Ah, tô te vendo Agora achei E aí? Tá aqui, mano Tá bom, então beleza Tá, então eu posso começar a contar? Pode sim Tchau, vou correr Tchau, beleza Um, dois Beleza, galera O primeiro hacker que eu vou ter que colocar aqui É o hacker pra ficar tudo escuro na tela do Noylan Sim, ele não vai enxergar nada Então vamos ver o que vai acontecer Noylan, já se escondeu? Peraí, mano Tô... Mano O quê? Mano, o que tá acontecendo? Tô falando, minha tela Tua tela o quê, Noylan? Minha tela tá bugada Bugada como? Onde é que eu tô? Como assim? Onde você tá? Bugada como? O que tá acontecendo, Noylan? Mas me explica Eu não tô entendendo Mano, tá tudo escuro Tá tudo escuro aqui Mas eu acho que eu me escondi Eu tava indo num lugar na direção Acho que eu me escondi Ah, Noylan Pronto ou não Lá vou eu, mano Lá vou eu Já tô aí Eu já tô te vendo, Noylan Ai, meu Deus do céu Já? Onde é que eu tô, mano? Eu não sei Peraí, fica parado Eu tô te vendo Você tá aí em cima O que aconteceu? Por que você não se escondeu, mano? Eu tô escondido Eu tô escondido Eu tô correndo Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Olha aqui Tá tudo escuro na minha tela Que isso? Tá escuro ainda? Tá tudo preto Tá, pera Deixa eu desativar, galera E agora, Noylan? Ai! Pera Como é que você vem parar aqui tão rápido? Eu vim te pegar, mano Eu já vou bater você, velho Eu vou bater você Você não se escondeu? Ah, não Ah, não Mas tava tudo escuro Não valeu, mano Não, não, não Como não valeu, Noylan? Eu tenho culpa que você tá com seu celular bugado Computador bugado Sei lá o que Não, não tava bugado, não Alguma coisa aconteceu Porque antes de eu começar a jogar Não tava Ah, mano Sei lá Um, dois, três Nós não pegamos Já foi a primeira Mano, meu monitor desligou Eu não sei Tava escuro Bom, é melhor a gente ir pra próxima Então Você tá inventando moda já Posso contar aqui? Pode Vê se você se esconde melhor dessa vez, viu? Tá, mas é porque é daquela Nem devia valer essa Mas tudo bem Ah, tá, tá, tá Vai Um Tchau Dois Três Beleza, galera Agora é hora do bug de voar, mano Eu vou usar o hack de voar Pra ver onde é que o Noylan vai Pera aí Prontinho, tá ativo Deixa eu ver pra onde ele foi Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá parado, mano Vamos ver onde ele tá indo Olha lá, olha lá Ele tá indo ali pro canto Acho que ele vai atrás daquela montanha ali Beleza Ah, deixa eu guardar aqui isso aqui Vou ter que voar por cima pra ele não me ver Vou ir em cima daquela árvore Vem bem em cima aqui da árvore Beleza Tem que pousar aqui Ai, atrás dele Tô atrás dele Pode ir, Noylan Pode vir, mano Pode vir Então lá vou eu Onde é que será que tá o Noylan? Eu vou te achar, hein, mano Ih, aquele tonto nunca vai vir Já achei Quê? Já achei O que é isso aqui? Ah, eu vou pegar você, Noylan Eu vou pegar você Não, não, não Por ver que você me parou O que é isso? Eita, que bug é esse? Você tá voando Um, dois, três, Noylan, eu pego Ladrão Eu vi tudo, eu vi tudo Você saiu voando pelo mundo Como voando? Eu tô voando normal, tá maluco? Oxi Ladrão, ladrão, ladrão Eu vi tudo Como assim voando? Oh, Noylan Você tá com graça já, mano Eu vim correndo pra cá Eu tenho culpa Eu sou mais rápido que você Porque eu treino mais na academia Ah, tem alguma coisa errada Você voou lá em cima E caiu aqui Não, Noylan Você não viu, mano Foi por causa que eu tropecei Deu uma bugada Na hora que eu Às vezes você tropeça Faz assim Quando você passa pro negócio Ó, ó Você dá um pulo mais alto Tá vendo? É, mas hoje tá cheio dos bugs Primeiro o bug te ajudou E depois a minha tela ficou preta Ah, mano Não sei do que você tá falando Vai, vamos pra próxima, mano Eu tô ficando bom Falei pra você É, agora eu vou apelar Eu quero você me achar também Beleza, então Um Dois Três E agora, galera Sem saber O que eu vou fazer, mano Eu vou pegar Eu vou colocar velocidade pra mim Daí eu vou encontrar o Noylan Na hora de voltar Ele vai vir super veloz, mano Super veloz mesmo Se liga só Prontinho Ó, já tô super veloz Agora eu só preciso encontrar o Noylan Acho que vai ser tranquilo De encontrar ele Com essa super velocidade Pronto, Aurel Lá vou eu, Noylan Pode vir Agora eu quero você me encontrar, mano Ah, eu vou te encontrar Eu vou te encontrar, mano Ah Ah Achei você Aqui Você tá aqui Atrás do robôzão Ah, não De novo, não Ah, você tá muito Como você chegou aqui tão rápido? Não, eu não sei Ah, eu tô aqui pra trás Eu não acredito Eu vou perder Eu finalmente vou ganhar Porque o esconderijo que eu escolhi É muito, muito bom Onde tem Noylan pego? Peraí O que? O que foi isso daqui? Consegui Ganhei mais uma Lá, 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 lá Lá, 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 lá Você tá usando alguma trapaça Isso não Você tava correndo mais rápido Tá Que correndo mais rápido, Noylan? Que história é essa, mano? Eu tô correndo normal Mano Mano, eu vi Você passou por mim Igual um foguete aqui, ó Quase que Ah, mano Que foguete, o quê? Você tá com muito mimimi Vai, mais uma última, hein Depois você vai Não vem com o choro da próxima vez, hein Ó, não Mas a última vai ser a decisiva Se eu ganhar, ganhou E você ganhar, ganhou Porque todas estavam bugadas Essa não vai ter bug Tá, essa eu não Tá, mano Eu não sei que bug tá tendo Que isso afeta você, né Mas tudo bem Vamos lá É, mas ó Se eu ganhar Essa empata tudo E ganha tudo Tá bom, tá bom Vai, tchau Um Dois E agora, galera Pro gran finale, mano Eu simplesmente Olha lá, ele tá subindo lá pra escola Tá Eu simplesmente vou colocar aqui o hack Pra ele virar bebê Eu vou programar pra ele virar bebê Bem na hora que eu encontrar ele Então Deixa eu colocar aqui, ó Ele vai ter que virar bebê, beleza Pronto Já programei, mano Vamos lá que vai funcionar Esse óculos é demais, cara Ele que ativa o hack na hora que eu quero Então é muito bom Eu só preciso programar antes no tablet Cadê? Deixa eu ver onde é que tá Oi, hein, Nói Não tô te procurando Já tô escondido Ah, mano Eu tô ficando craque Eu tô meio que sentindo onde você tá, cara É que você me conhece muito bem Então você sabe onde eu me esconderia É Deixa eu ver Será que poderia tá por aqui? Aqui atrás da escola Não, agora vai me salvar Não, volta aqui, volta aqui Ele vai virar bebê agora, galera Deixa eu apertar aqui no óculos Apertei Ih Ih E aí O que que tá acontecendo comigo? Bebê Noira? Ah, eu não sei Eu sei que eu vou te bater Um Não Um, dois, três Noira, pegou O que é isso? Um, dois, três Bebê Noira, pegou Pra não ter problema O que que é isso? O que que eu mais tenho que ter isso? Por que que eu virei criança? Ué, eu vou saber você O que que virou Bebê Noira aí do nada? Você tá fazendo alguma coisa comigo Eu não cliquei pra virar bebê Nem coisa nenhuma Como não, mano? Tá maluco? Mano, eu tenho certeza Que você tá usando alguma coisa de trapacha Vai, desembucha Não, eu não tô usando Ei, você vira Bebê Noira e vira doido É, fica maluco, é? Ai A sua sorte é que eu sou pequeno agora Senão você ia ver, viu? E vai continuar pequeno Vai continuar pequeno Porque enquanto eu não desfizer o hack Você não fica bem E vira Noira de novo, não, mano Eu sabia, cara Você tá grande, mano E você tá maior que eu E mais rápido e mais forte E me transformando em bebê Isso não é justo Isso é justo, sim Na trollagem do Kira Vocês atrapalham com essa criança, né? Não, Bebê Noira Pera aí Eu tava atrapassando contra o Noira Não contra você Mas eu sou uma criança Por favor, me transforma Ah, tá bom, tá bom Óculos, transforma o Noira YouTube em hashtag 000 Aê, obrigado Agora eu posso te dar uma surra Não, surra nada Eu sou super veloz Eu ainda estou com o óculos de hacker Que você nem percebeu Ah, o óculos que faz isso Mano, me empresta seu óculos rapidinho Pra quê? Eu tô com problema na visão Eu quero enxergar melhor Não, esse óculos não usa pra isso não Vocês lembram que uns dias atrás Eu postei um vídeo Ensinando a fazer um bug muito engraçado E a gente vai usar esse bug Pra trollar o Kirinha Que ele tá só esperando Pra vir jogar PKXD com a gente Mas, ó Antes dele chegar no mundo E eu chegar na minha casa Você que tá assistindo o vídeo Tem que deixar um like Se inscrever no canal E ativar o sininho, tá, galera? Então, ó Faz isso tudo rapidão Porque não dói a mão E não cai o dedão, galera E agora eu vou correndo pra minha casa Pra gente chegar logo E fazer essa super trollagem Vai, 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 vai Se você não deixou o like ainda Ainda dá tempo, galera Porque a casa tá aqui na frente Só quando eu triscar o pezinho lá Vai ter acabado o tempo finalmente Então, vamos, 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 vamos E prontinho Acabou o tempo O desafio hoje foi bem fácil, né, galera? Deu bastante tempo pra vocês deixarem o like Você conseguiu? Se você conseguiu Comenta aí pra gente saber Então, ó Vamos trocar de casa agora Porque eu vou explicar pra vocês Como que vai ser essa trollagem Então, pronto, galera, ó A gente tá aqui O nosso quadro que eu mostrei pra vocês No último vídeo Tá funcionando Como eu tava explicando pra vocês Só que agora Tá na hora da gente chamar A vítima da nossa trollagem de hoje Que é, galera A primeira que eu vou trollar Usando esse quadro aqui, galera Só que eu tenho um problema Eu tava olhando aqui, ó Na hora que a gente clica Pra poder escolher a foto Mano, não tem nenhuma foto na minha Uni Que eu esteja com o Kira E tem que ser uma foto, sei lá Que eu tô trolando o Kira Então, pra ficar mais fácil Eu vou tirar essa casa daqui Pra ele não ver E a gente vai deixar Sei lá O nosso foguete aqui Aí a gente convida o Kirinha pro mundo E tira uma foto dele, galera E aí depois, quando a gente colocar Ele vai ficar morrendo de vergonha Isso vai ser engraçado Eita Essa casa aqui também tá com Tá com quadros Esqueci, galera Vamos deixar a casa Vamos deixar a casa básica aqui Beleza Só que a parte mais legal dessa trollagem Vocês ainda não tão nem esperando Ela ainda vai chegar, tá bom? Vocês vão entender já já Mas ó Antes, vamos convidar o Kirinha Deixa eu procurar aqui Onde vai que ele tá Beleza, galera Convidei o Kirinha pra entrar E agora é só a gente esperar Pra trollagem começar Ai, cadê a nave da Kirin Space? Cadê? 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 Ah, beleza Tá chegando aqui Mano, já vamos chegar aqui Te dando foto dele E aí, Kirinha? Ai, ai, ai Nossa, que animação, hein Mano, é porque você demorou Eu tava ansioso pra te ver Por quê? Ah, é porque eu preciso de uma ajuda sua O quê? Eu preciso tirar uma foto sua Foto minha? Como assim foto minha? Tem um monte de foto minha aqui na Uni É... Não, mas na verdade não é na sua Uni Preciso ter uma foto sua na minha Uni Por quê? Ah, mano É pra uma thumbnail do vídeo do YouTube Tá, eu tenho que tirar uma foto de você É... No banheiro Você não falou que era na Uni? É, mano Mas é que eu vou postar na Uni Depois eu vou usar no vídeo, tá bom? Tá, entendeu É vídeo sobre foto na Uni? É um vídeo sobre... É um vídeo que eu te trolei Lembra quando eu te trolei Aquele dia? Te observando? Sei, sei Então, aí eu tenho que tirar uma foto Pra capa do vídeo Que você tá no banheiro Tipo uma pegadinha, sabe? Ah, beleza, beleza Aqui, ó Vem cá Tá bom Tem um banheiro aí? Tem aqui, ó Tá, beleza Então vamos fazer bem bonita a foto Ó, beleza Ó, você vai fazer o seguinte Você vai colocar aquele rostinho Como se você estivesse bem apertado, sabe? Qual rostinho é esse? Mano, aquele tipo com rostinho Tipo fazendo cocô Esse? Exatamente Tá Aí agora eu vou tirar uma foto sua E você faz um emoji Mas você vai tirar essa foto Não vai zoar não, né, mano? Só na thumb mesmo Lógico que só na thumb, né, mano? Eu não vou nem postar em nada, né? Tá, beleza, então Vai ficar, tipo, no PKXD aí só, tá? Fechou, fechou Pode confiar, mano Agora você faz o emoji do cocô Mas precisa do emoji também? Lógico, mano É pra ficar bonito, né? Bonito? Tá bonito isso aqui É, tá lindo, tá Ah, beleza, mano Obrigado, tá? Agora já tirei a foto E aí, agora a gente pode brincar Já que a gente já terminou o trabalho, né? Era só isso? Era só isso, mano Vamos lá, porque eu tenho que te mostrar Uma coisa nova na minha casa Coisa? Mano, você mal perde por esperar, tá? Agora, galera O Kirinha não tá me escutando Mas eu vou deixar o mundo público E também vou ficar online no PKXD Esse mundo vai simplesmente lotar de gente Pra ver o Kirinha passando vergonha Vai, o que a gente vai fazer? Ah, tá É, então Vamos lá É, a gente vai Eu tenho que te mostrar um negócio na minha casa Ah, é, é verdade Cadê? Tá, vem cá, mano Olha só Eu fiz um negócio novo na minha casa Muito legal Eu acho que era nessa casa aqui, ó Casa Confeitaria Olha só que top Que isso, Lailão? Tá vendo? Agora eu consigo colocar o quadro aqui do lado de fora, sabe? Meu Deus Ficou um painelzão aqui É, e aí E o mais legal de tudo, sabe o que é? Que a gente pode esconder qualquer foto da Uni Eu botei essa aqui Que naquele dia Eu tava jogando com alguns inscritos Que estavam com a minha roupa Tá vendo? Ah, que legal, mano Da hora Mas, mas eu posso botar qualquer foto Tipo essa daqui com a Sara Olha que legal A foto que eu tirei com a Sara Quatro da manhã Jogando seis, ó Nossa Ô, coloca uma nossa, mano Também Se não é meu amigo, não? Ah, lógico que eu sou, né, mano Lógico que eu vou Vou colocar uma foto Uma foto sua aqui, então, ó Aí É, que isso, Lailão? Que isso? E aí, mano Gostou da foto? Não, que isso? Que isso? Apaga Quem é essa, galera? Não, 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 não Olha só O mundo tá ficando público Agora vai todo mundo ver a sua foto Não, pode falar que era só Um vídeo da Uni Um vídeo do YouTube Não, é, para com isso Não, depois eu falei Que sua foto não ia sair do PKXD, né? Para, para Apaga, apaga Não, ninguém pode olhar Ninguém pode olhar Para com isso Galera, isso aqui é mentira Isso foi combinado Eu não tô fazendo Totô Eu não tô fazendo Toronço aqui Ai, queira, tá assim Tá todo mundo vendo Tá todo mundo dando risada, velho Não, não, não Olha só A Ana Ellen tá até tirando uma foto Vai pra Uni dela Agora já era Não, não, não Tampa 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 Tá bom, tá bom Você quer que eu tire? Tira, tira, tira Tira, tira Tá, mas você tem que prometer Que você não vai me trollar de volta Por causa dessa trollagem Eu vou tirar aqui de volta Tá, eu prometo Eu não vou trollar você de volta Por causa dessa trollagem Tá bom, então Tá bom, então Mas eu só vim aqui agora Eu vou quebrar seu corpo Não, pera aí Eu não tirei ainda Eu não tirei ainda Você tem certeza? Ah, tá, tá Tira, 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 tira logo Você vai me bater depois que eu tirar? Não, não, não muito Tá, não Pera aí Não muito ou não? Tá, eu não vou, mano Só tira logo O cara vai tirar foto dela também Tá bom Deixa eu tirar foto Vou colocar essa daqui Que eu tava com a vitória ManiBlox Prontinho Ai, ufa Galera Mas, Kirol Pense pro lado positivo Agora a gente pode usar esse negócio aqui Pra trollar quem a gente quiser Ah, é verdade, mano Eu vou usar isso Com certeza E aí Eu sou o Noilão Pessoal E sejam bem-vindos A mais um vídeo no canal E hoje eu tô aqui com a Jaqueline Oi, galerinha Oi, Noila Tudo bem com você, menino? Tudo bem Melhor agora Porque eu também tô aqui Com o Up Boy E aí, Noila Como é que você tá, cara? Tá tudo tranquilo? Muito tranquilo Ainda mais Porque hoje A gente vai fazer A segunda parte de um vídeo Up Que a gente fez Há muito tempo atrás Você lembra De quando a gente gravou um vídeo E que a gente fez A minha armadura Contra a sua Ah, eu lembro Que eu tinha que construir Uma armadura Você construiu a sua Também foi bem maneiro Esse desafio Foi, foi mesmo Só que agora Eu queria saber Como que seria a armadura Da Jaqueline Aqui no PKXD Porque a nossa A gente já sabe, né? Ih, olha A minha deve ser Uma super poderosa, hein? Até eu fiquei curioso Jaqueline Eu posso montar Uma armadura bem maneira Pode apostar Eu sei que sim Por isso eu te chamei E a gente vai ver Como vai ficar As armaduras No vídeo de hoje Mas pra gente ver Você que tá vendo o vídeo Tem que deixar um like Se inscrever aí no canal E ativar o sininho Tá, galera? Então, ó Faz isso tudo rapidão Porque não dói a mão E não cai o dedão E, ó Pra juntar Eu e a Jaqueline E o Up Boy Nesse vídeo Tem que ter muito, muito like Pra gente repetir Isso daqui E fazer mais vídeos juntos Beleza? E agora Vamos começar A construir nossa armadura Porque Desde a última vez Que eu construí, Up Você sabe que não tinha Aquelas armaduras azuis E tal Você lembra que foi difícil, né? É, agora Tem várias peças novas De armaduras aí Tem muito mais possibilidade Viu, Jaqueline? Opa Pode deixar Então, vamos Cada um fazer a sua arma Quer dizer O Up já fez a dele Então, Up Você só vai acompanhar, né? Hoje É, eu vou ser o juiz aí No final eu vou dizer Qual que ficou mais maneira E mais poderosa Fica acertadinho aqui, Up Boy É, boa Beleza, então E a gente vai começar A construir a nossa agora, Jaqueline Então, vamos lá Então, vamos começar, galera Pra fazer a nossa armadura É muito simples A gente só precisa Misturar armaduras Que tem no PKXD E criar uma nova armadura única E no final A nossa máquina de teorias Vai dar um super poder Muito legal Pra essa armadura, galera Então, vamos lá Porque isso vai ficar Simplesmente Épico Olha só, mano Com certeza Dessa vez Eu tenho que ganhar, galera Olha só Agora tem uma armadura Que ela é azul Da cor que eu gosto E eu não sei Se tem alguma armadura Da cor que a Jaqueline gosta Né, né, Jaqueline? Ah, Jaqueline? Ah, acho que estranho, galera A Jaqueline não tá me escutando Não tá me... Tá bom, né? Fazer o quê? Eu acho que ela deve estar concentrada Fazendo a armadura dela Sabe como é que é, né? E você, UpiBoy? Você tá ajudando a Jaqueline aí? Você não tá falando nada? Nossa, galera Que estranho Eles não tão me respondendo O que será que aconteceu com eles, hein? Jaqueline, Jaqueline Vem cá Que eu quero te contar Uma coisa muito importante Sobre esse negócio aí Do... 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 Do negócio da armadura Sua e do Noylan Como assim, UpiBoy? Me fala Você tá vendo esse negócio Que tá aqui na minha mão, Jaqueline? Hum... Tá, eu conheço bem O que que tem? Então, isso daqui, Jaqueline É um equipamento aí Muito secreto Que o Noylan usa Pra poder... Dar poder de verdade Pra as armaduras, Jaqueline Eu já fiz esse vídeo Uma vez com ele E a armadura dele Ficou com poder de verdade UpiBoy Você quer dizer, então Que fica a armadura Super poderosa Usando esse aparelho? Então, ele usa isso Lá na armadura dele Mas eu tô com uma ideia, Jaqueline Pra você se dar bem nesse vídeo A gente pode adulterar aqui, ó Mexer nesses controles Que aí na hora que ele for usar Vai dar problema lá pra ele, Jaqueline UpiBoy Até que você não usa a cabeça assim Só pra poder ter esse cabelinho azul, hein? Jaqueline Meu cabelinho azul é muito maneiro Não fala mal dele, não, hein? Mas eu tô dando uma ideia boa Pra você se dar bem Pra sua armadura ficar melhor Que a do Noylan É justo, UpiBoy O Noylan merece Ele trova muito a gente Então vem cá, Jaqueline Vamos futucar aqui tudo Que a gente devolve lá pra ele Quando ele for usar Vai tá tudo desconfigurado E aí você vai se dar bem Adorei, UpiBoy Muito estranho esse negócio, viu? Eles não tão falando comigo Ai, ai Alô? Tem alguém aí me ouvindo? Alôzinho Oi Noylan Oi Noylan Jaqueline Tudo bem Noylan tá chamando a gente Jaqueline Vem cá, Jaqueline Corre Oi, oi Noylan Oi, tô aqui Noylan Tudo bem? Ah, finalmente Vocês não estavam me escutando Eu tava preocupado Eu tava distraído aqui E você, Jaqueline? O que você tava fazendo? É, não Eu tô montando a armadura E eu não percebi Eu tô aqui viajando, UpiBoy Tô montando uma armadura super legal Concentrada, né, Jaqueline? Isso mesmo Ah, legal Então que bom que vocês estão concentrados Porque eu também tô E a minha armadura tá ficando épicamente épica E eu tô quase acabando E vocês? Eu também, Noylan A minha armadura tá ficando prontinha Tá bom, então Então vamos lá ver como que tão ficando essas armaduras Então vamos lá Eu já tô pronto E eu quero saber de vocês Vocês estão prontos? Eu e Jaqueline? Eu tô prontinha já Olha, meu figurino Que lindo Deixa eu olhar aí Deixa eu olhar aí Uou Olha só como ficou legal A armadura da Jaqueline Ela misturou vários detalhes rosa É rosa minha cor preferida E tem rosa e roxo pra dar e vender Ainda tem aqui, ó Muito coraçãozinho Ah, gostei Então agora tá na hora da gente pegar A nossa máquina de teoria Que estranho A máquina de teoria sempre fica Cadê a... Peraí, galera Eu não tô encontrando minha máquina de teorias Ah, ela tava num lugar que nunca fica Mas tudo bem Agora a gente precisa usar a máquina de teorias E é o seguinte, Jaqueline Essa máquina de teorias foi desenvolvida pela Kirinha Space A empresa do Kira, sabe? Uhum, conheço muito bem Já fui lá Então, e aqui Ela vai escolher qual armadura ela achou mais legal E dá um super poder Que é a cara da outra pessoa Então se cair eu Pode ser alguma coisa legal E se você for a escolhida Pode ser alguma coisa bem legal Que seja relacionada a você também Entendeu? Mas ó, quem vai escolher Tomara que dê certo essa maquininha Ah, sempre dá Relaxa Mas ó, quem vai escolher É a máquina, tá? Tipo, o resultado da máquina É incontestável Então se acontecer alguma coisa Ninguém pode falar nada, tá? Tá bom Estranho, hein, Upboy? Vamos ver o que vai acontecer com esse negócio, Jaqueline Até porque ele tá com uma armadura muito tchulou aqui, hein? Tá bem maneira Então vamos ver quem vai ser o grande campeão Rei 3, Rei 2, Rei 1 E máquina escolhe Prontinho Terminamos agora Alguém de nós dois deve estar com super poder E aí, Jaqueline Testa aí É, não é possível Tá mal a minha aqui Não tá super poderosa, não É, seu pulo tá normal, Jaqueline Parece que eu ganhei de novo Peraí Por que eu tô correndo de costas? O que é isso aqui? Tá muito engraçado Ali andando de costas Peraí Era pra eu estar com super poder Eu tô Eu tô bugado A máquina de teorias errou Ela me deu um poder ruim Ah, mas Jaqueline Deu certo esse negócio aí Ele ficou com um poder muito ruim Pois é, Upboy Gostei muito do que você aprontou Eu ia falar que bug é comigo mesmo Mas olha Peraí A sua estratégia foi a melhor de todas Upboy Mandou bem Boa, Jaqueline Deu certo O que vocês aprontaram comigo, hein? É, não tem Jaqueline Você tem uma língua muito grande, hein, Jaqueline Puxa, Upboy Que eu fiquei muito emocionada Que infeliz E acabei falando que eu não devia Ah, olha só Vocês me pagam Ah, peraí Quer dizer Vocês me pagam Volta aqui Eu não consigo correr atrás de vocês Vamos fugir Que se ele descobrir Que a gente roubou A máquina de teorias dele Vai dar problema Peraí 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 Ai, galera Eu não vou conseguir pegar eles assim agora, mano Porque a minha armadura Tá estranha Eu não sei como é que eles pegaram A máquina de teorias E o que eles fizeram pra ela mudar Mas isso não vai ficar assim Eu vou trollar esses dois de volta Eles vão ver Olha só que legal, galera O Upboy tá ali no palco do PKXD Vamos lá ver o que ele tá fazendo, mano Que legal Nunca pensei que eu ia encontrar com ele assim do nada E aí, Up? Beleza, mano? Oi, Moila Tudo bom, cara? Como é que você tá? Que felicidade te encontrar aqui É uma surpresa muito boa O que você tá aprontando aqui no palco? Na verdade, eu tô ensaiando aqui Que eu vou formar uma banda junto com a Jaqueline Aí eu tô esperando ela E eu já tô tocando minha guitarra Ah, uma banda Que legal E vocês vão cantar músicas É, vamos fazer várias músicas aí Músicas do Uplee A gente vai fazer uma banda nova, né? Só que a Jaqueline tá atrasada Ela já deveria estar aqui Pra gente fazer o nosso ensaio Ah, que coisa mais estranha Então eu vou dar uma volta por aí Depois eu venho pra ver o ensaio de vocês, tá bom? Tá bom Aí a gente toca pra você E você diz se ficou bom ou não, tá bom? Tá bom, então Até logo, Up Já já eu volto Valeu Galera Vocês viram isso? O Up Boy tá esperando a Jaqueline Só que ela não chegou ainda Ou seja A gente tem uma ótima oportunidade Pra trollá-lo E é isso que a gente vai fazer Eu não perco a oportunidade de trollar ninguém Mas é o seguinte Antes de eu explicar pra vocês a trollagem Você que tá assistindo esse vídeo Tem que deixar um like Se inscrever no canal E ativar o sininho, tá? Então, ó Faz isso tudo rapidão Porque não dá a mão E não cai o dedão E eu tô pensando que Esses dias eu preparei a roupa da Jaqueline Aqui no meu PKXD Porque eu tava fazendo uns vídeos meio estranhos Virando youtubers aqui e tal E agora, galera Eu tô com a roupinha dela aqui Então, se eu tiver com a roupa dela E vier aqui E esconder o meu nome O Up Boy não vai saber que eu sou a Jaqueline Na verdade, ele vai pensar que eu sou Mas na verdade, eu não sou a Jaqueline Essa é uma ótima ideia E ele tá esperando ela pra cantar, galera Essa vai ser engraçada Que eu vou chegar e vou ficar cantando Só que de uma forma muito estranha E aí, vai ser legal Porque ele não vai nem estranhar a voz Porque quando tá cantando A voz muda Então, ele não vai estranhar a voz da Jaqueline Então, essa é a minha estratégia Eu já vou chegar logo cantando Que é pra ele não estranhar a minha voz Tá, vamos lá Ai, ai Vem comigo que eu vou Ai, ai, Up Boy Tudo bem Eu cheguei Jaqueline, você demorou muito, Jaqueline Ai, me desculpa É porque eu tava bem ali Mas agora eu já cheguei Jaqueline, você é a cantora da nossa banda Mas você tem que aquecer sua voz Sua voz tá toda esquisita Ah, é? Desculpa, Up Boy Sabe o que é? Aquela noite passada Eu peguei um resfriado Ah, então deve ser por isso Mas como é que você vai fazer pra cantar aqui no nosso ensaio? Ah, não Não se preocupa É, pra tudo dá um jeito, né? Tá bom, Jaqueline Então vai lá Eu já tô tocando minha guitarra aqui Quero ver você cantar a música que a gente combinou, hein? É, claro Qual que era a música mesmo? A música do Up Lee, Jaqueline Não acredito que você já esqueceu a letra Ai, meu Deus Eu lembro Tá bom, vamos lá Esse é o meu jeito de viver O Up Lee é muito legal A minha vida é fazer O bem vai ser o mal Up Lee? E aí? Ô, Jaqueline Essa música aí não foi bem A que a gente combinou, não Mas tá muito legal Eu gostei Vamos fazer essa agora Ah, pera Você gostou? Tá muito boa, Jaqueline Você mandou muito bem Tá bom, então Tá bom, garoto Tá Up Lee Pelo mundo Viajarei Por o Admin Eu me encontrar O Admin Com ele Eu quero O PKXD jogar Up Lee Tem o que Ai, meu Deus O código Ai, tá bom É, Up Boy Eu não sei se Eu vejo, Jaqueline Você caiu Eu caí Foi sem querer Eu acho que tem uma parte Pra adicionar na música Ah, como é que é essa parte? Jaqueline Passa aí o código Aí Eu quero Eu não sei se Eu não sei se Eu não sei se Eu não sei se É, tem que ser assim Jaqueline Passa aí o código Eu tenho que resgatar Tá É, pera Eu fiquei esperando Como é que era? Eu sei lá, Jaqueline Essa música tá ficando Muito doida Mas eu sei que eu tô gostando Bastante Ah, tá Tá mesmo Então Eu queria agora Propor uma coisa Diferente Fala, Jaqueline Porque É, assim A gente tá cantando muito Mas numa banda As pessoas tem que dançar também Então Eu quero ver se você sabe dançar Ah, fala aí Vamos fazer uma coreografia então, né? Não Mas eu tô cantando Quem vai dançar é você Eita Tá bom Então eu posso ver uma dança legal aqui Pera aí Tá bom Vou ficar filmando E você dança, tá? Ó, essa aqui não tem nada a ver Porque essa aqui parece que tá sambando, né? É, essa aí não dá mesmo não Tem que ser uma dança diferente Ó, essa é boa, Jaqueline Ai, meu Deus Senta que vem spoiler bomba Eu pensei numa dança muito legal Ah, spoiler bomba, Jaqueline Eu adoro seus spoilers bomba Conta aí pra mim Que tal essa dança aqui? Porque ela combina com a música, ó Apelir Temos que resgatar Eu sei E código de gemas grátis Viu aí? Beleza Já tô fazendo então essa dança Muito boa Tá Então agora Você vai ter que ficar dançando aí E cantando a música, tá bom? Ah, pera aí, Jaqueline Eu não sou bom de cantar Você que é a cantora Foi isso que a gente tinha combinado Tá bom Então eu vou cantar E você fica dançando aí, tá bom? Ai, meu Deus do céu O que você vai fazer? Vai me filmar, Jaqueline? É, pra ver se tá legal a dança Se tá combinando Vai lá Ó, Jaqueline Você não vai fazer meme Você não vai fazer meme dessa minha dança não, hein Então vai lá Apelir o código que eu vou resgatar De gemas grátis eu vou ganhar E o Upi Boy tá dançando Eita, meu Deus Agora deu a minha hora, Upi Boy? Eu tenho que ir embora? Tá bom? O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Tem duas Jaquelines Quem é essa aí, Upi Boy? Ué, Jaqueline Ué, calma aí Quem é a Jaqueline verdadeira? Eu tava aqui fazendo um ensaio com a Jaqueline Cantamos várias músicas E agora chegou outra Jaqueline E eu não sei qual é qual Mas, Upi Boy, você sabe que sou eu Ah, não é não, Upi Boy Ué, eu sei, Upi Boy Eu quero saber quem é essa criatura aí, Upi Boy Que tá se passando por mim Pera aí Eu tenho que tentar descobrir qual é a Jaqueline verdadeira Não é possível que eu sou o melhor amigo da Jaqueline E não vou saber As duas falam aí que eu vou reconhecer pela voz Oi Ai, Upi Boy Não é possível que você não saiba que sou eu Caramba, aparece um eco Eu tô ouvindo a mesma voz duas vezes Upi Boy, Upi Boy Eu te pego, menino É agora, acho que a primeira tava mais parecida Eu tô muito na dúvida Ai, ai, Upi Boy Você não me conhece Tô muito triste com você Eu vou embora daqui Até logo, adeus Nunca mais quero que ninguém me veja Vou pra aqui Ai, Jaqueline, volta aqui Eu sei que é você, Jaqueline Volta, volta Ai, meu Deus do céu Essa Jaqueline fake aqui tá me atrapalhando a minha amizade Upi Boy, olha aí, Upi Boy Eu tô vendo a farsante Olha a cor da asa dela, menino Entra, meu Deus Ah, ah, Jaqueline, cor da asa Pera aí, que negócio de cor da asa é esse? Ai, 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 galera Eu acho que eles estão prestes a me descobrir Tá, eu vou fingir que eu sou o Noila e eu tava aqui parado o tempo todo Eles não vão nem suspeitar Eu espero Eita, eles tão ali, tá Eles tão vindo, eles tão vindo Ô, Jaqueline, olha só quem eu acabei de achar aqui Achei o Noila Oi, galera A Jaqueline falsa, ela correu ali pra trás Vai lá procurar ela Ela desceu ali, correndo Jaqueline, eu tô achando essa história muito estranha, hein, Jaqueline A Jaqueline falsa correu pra cá, sumiu e apareceu o Noila É muito esquisito, Upi Boy Até porque a gente sabe que o Noila não é mole, não Ai, Jaqueline, eu tô achando que isso foi uma trollagem E eu caí direitinho Upi Boy, mais uma trollagem do Noila É, Jaqueline, mas tem uma coisa que eu tenho que te falar O Noila, ele canta muito bem Ele inventou uma música muito legal Depois ele tem que ensinar pra gente pra gente poder fazer a nossa banda Ah, é, Upi Boy? Eu quero saber Ah, depois você vai ter que assistir esse vídeo, Jaqueline É verdade, porque os dois caíram Mas pelo menos a gente ganhou uma música nova do Upi Lee muito legal É verdade, o Noila é bom de fazer música, Jaqueline Eu tô impressionado Será que a galerinha também gostou? Escreve aí nos comentários, gente, que eu quero saber Tá, vamos lá que eu vou ensinar pra vocês a música Mais ou menos assim, ó Upi Lee, temos que jogar, eu sei Mais ou menos assim, ó Eu vou usar estaations Eu vou usar estaação Eu vou usar aqui Tchau, tchau.